E aí seus fabricantes de mel, suave moleque Meu nome é Guilherme13, madafucka e vai começar um react boladão Trazendo aí dos Colmeia, participação do Caioá, Beach P1 no Beach, Iogê Bahia E direção do Tepines e BR, eita lasqueira, vamos ver como é que vai estar esse movimento aqui agora 1, 2, 3 e... Bora meu filho Cê é louco, a identidade do bagulho, esse sample aí também é muito chave Não me entreguei foi por poucos, o canto que vivo é só pela vontade do pai Penso naquele ano novo, faz tempo que eu venho tentando apagar os sinais Eu venceria de novo, diferentes vidas se encontram nos mesmos finais Mas nessa vida são só por quando o vento passa, era somos tão iguais Luz no escuro me finge refém, sem experiência nem percepção Sem sempre que eu fujo converso com quem? Nunca dormiu por minha proteção, o foco nas notas se elas fizer bem Deixo pequeno, essa é a ambição, sinceramente não devo a ninguém Que meivo com fome, não fez nem questão Luz no escuro me finge refém, sem experiência nem percepção Sem sempre que eu fujo converso com quem? Nunca dormiu por minha proteção, o foco nas notas se elas fizer bem Deixo pequeno, essa é a ambição Sinceramente não devo a ninguém Que meivo com fome, não fez nem questão Focado no que só me faz bem Não esqueço os neuroses dos perrenques Não esqueço jamais o que eu passei Me faz enxugar o que eu ganhei Não importa o importante que eu tentei Família com grana é um desejo Cordões cravejados com pingentes Crianças do bairro sorridentes E os índios cantando um padeque Me lembro do show sem plateia No sonho do rap ser comé Mas como esses manos são cométicos Estão fazendo isso por médicos Me vejo, eu tô acima da média Preguiça da merda de vocês Ideias de um baby de burguês Eu quis ser feliz na minha vida Já vi sobre as coisas que eu sempre sonhei Mas isso me trouxe resposta de fans Que ao ler eu confesso, espantei Não sabem que eu quase me entreguei Não viram quanto eu já entreguei Me sinto gigante, já falei Gigante, de fato, isso eu já sei Zeros a dirida, bolso sem dieta A melhor receita pra gerar receita Me matar atrás das metas Pique de atleta De outra caminhada Né, pois tu tem história No rosto de quem não via nada Sente o gosto da vitória Sei quem ela aceita Corte americano, cheirozinho pra ela Camisa de time Bigode na tela Da perna e Nutella Já conhece a cena Ela senta firme Eu taco sem pena Sabe, nós é problema E se for do sistema De java, fluca e aliviador Latiador na arena Lembro de onde eu venho Me mantém o confrante Sem pranto, com truco Melhor que antes Distante faz pouco Eu quero distante São luz no escuro Me finge refém Sem experiência nem percepção Sem sempre que eu fujo Converso com quem Nunca dormiu por minha proteção O foco nas nossas células Fizer bem Deixe pequena essa ambição Sinceramente não dê pra ninguém Quem me viu com fome Não fez nem questão São luz no escuro Me finge refém Sem experiência nem percepção Sem sempre que eu fujo Converso com quem Nunca dormiu por minha proteção O foco nas nossas células Fizer bem Deixe pequena essa ambição Sinceramente não devo a ninguém Quem me viu com fome Não fez nem questão Caralho Que beatizada a flauta E acho que tem um violão Tipo algum bagulho de corda também, mano Instrumentalzaço aí, mano Caralho Pelo beat destruindo tudo aí também Nesse instrumental como sempre Moleque, sempre foi muito bom, mano Cê é doido Cabuloso demais esse som aqui Com a participação aí, né, mano Do Kaiowá aí, né, mano Somzão do Duz aí Pesado Flowzada, milhão Várias linhas pesadas, mano Com bastante peso ali, tá ligado? E também, mano O refrãozão dele Curti pra caramba, mano Achei muito chave aí, tá ligado? A montagem do som também Já passando pro verso do Kaiowá ali também Que tem uma questão de métrica assim Bem diferenciada também, mano Fala uns bagulho um pouco mais Tipo falado assim Até um pouco Ligeiramente atrasado no flow assim Mas é aí que tá a graça do bagulho Tá ligado, mano? Muito chave Vamos dando aquela olhada E aquela comentada Nos pontos do som aí Temorou? No começo do som aí, rapaziada Começa com o verso do Duz, né, mano? E eu gostei muito desse lance Que no início do verso As rimas dele O término delas O término dessas rimas aí Ficou concentrado ali no kick Pega essa visão aqui, ó Muito chave E muito pesado também Tá entendendo? E o flow? É o refrão aí no caso, né, mano? Cê é louco, mano Muito cabuloso aí o som do Duz, mano Pesado é um versinho E depois já vem esse refrão, mano Muito pesado Cê é louco, mano Duz é monstro, pai E depois desse refrão aí Tem mais um verso do Duz ainda Uma grande parte ali, tá ligado? E tem uma rima que ele faz aqui Que é bem chave, né, mano? Que ele fala Focado no que só me faz bem Não esqueça a neurose dos perrengues Tá ligado? Faz bem com perrengue O guia ali O perrengue Quase não sai, tá ligado? O perrengue Tá entendendo? Ele sai bem Baixinho ali Não esqueça jamais o que eu passei Me fez enxergar o que eu ganhei Não importa o importante É que eu tentei Cê é louco, mano Muito cabuloso, mano Duz é sinistro E ele continua também Fazendo umas rimas Bem com palavras parônimas Assim, palavras próximas Que tem sons parecidos E não necessariamente O mesmo final Essa é a visão Certo? Ele fala Família com grana é um desejo Cordões cravejados com pingentes Crianças do bairro sorridentes Essa frase foi muito foda E o zin de comprando um pateque Me lembro do show sem plateia No sonho do rap ser colmeia Mas como esses manos são comédia Então estão fazendo isso por média Me vejo, tô acima da média Preguiça da marra de vocês Ideias de baby de burguês É louco, mano Muito cabuloso aí, mano Pesadíssimo, pai Tem esse flow aqui também do Duz, mano Que ficou chave Ó, pega a visão Preguiça da marra de vocês Ideias de baby de burguês Eu quis ser feliz Na minha vida escrevi Sobre as coisas que eu sempre sonhei Mas isso me trouxe Resposta de fãs Que ao ler eu confesso Espantei Não sabe que quase me entreguei Não viram que eu tô já me entreguei Me sinto gigante Já falei Gigante De fato Isso eu já sei Cê é louco, mano Essa flowzada aí que ele fez Eu quis ser feliz na minha vida Escrevi sobre as coisas que eu sempre sonhei Achei muito chave Esse swingado aí No flow aí Pesadíssimo E na sequência aí, mano Já vem o Kaiowá também Destruindo tudo Que chegou Muito bolado, irmão E ele começa o verso dele aqui, mano De um jeito muito cabuloso Ele fala Zeros à direita Bolso sem dieta Melhor receita Pra gerar receita Me matar atrás das metas, mano Pique de atleta Já tem essa rima Sequência aí Meio que uma rima interna Assim, tá ligado? De outra caminhada Não é posto Tem história No rosto de quem não via nada Sente o gosto da vitória Nossa E essa sequência de rimas, mano Não é posto Tem história No rosto de quem não via nada Sente o gosto da vitória, mano Várias rimas internas aí Cabuloso Que construção de verso Pesado aí do Kaiowá, mano E ele continua também No verso, mano Sei que ela aceita Corte americano Cheirosinho pra ela Camisade time Bigodinho na trena Da pele Nutella, mano Ele fez essa Comparação aí, né Fez essa metáfora aí Da pele preta, tá ligado, mano? Exaltando a cor dele É nesse sentido, mano Muito chave Kaiowá Monstruoso Absurdo, mano Rapaziada Ele tem aquele lance No verso do Kaiowá também Que é o flow mais falado Assim, tá ligado? Pega essa visão aqui Do que eu tô falando, ó Corte americano Cheirosinho pra ela Camisa de time Bigodinho na trena Da pele Nutella Já conheço a cena Ela senta firme Eu taco sem pena Sabe nós é problema E se for do sistema Deixava fogo e aliviado Lote a dor na arena Lembro de onde eu venho Me manguei Eu confiante Sem pronto Com o truco Melhor que antes Vai Distante faz pouco Eu quero distante Ai, ai Nossa senhora Muito chave Depois tem um Um pontezinho aqui, mano Pra parte do Duz aqui Tá ligado? Do refrão Mas esse finalzinho aqui Do verso do Kaiowá Também ficou muito chave, mano Se for do sistema Ele faz meio que falado É que se for do sistema Beleza Deixava a flor Que aliviador Gladiador na arena Voltou a rimar lá É meio que um esquema de rimas E aí ele fala Lembro de onde eu venho Me mantenho confiante Sem pranto com troco Melhor que antes Distanto E faz pouco Eu quero distante Fez uma multisilábica aí Entre distanto E distante Caralho, mano Muito cabuloso Pesadíssimo Certo, rapaziada? Tamo junto, mano Videoclipão brabo aí também, mano Do Tepires, mano Cabuloso E tipo assim Mano, é uns picos normal Assim, tá ligado? Mas a imagem O jeito que ele filma O jeito que ele movimenta A câmera assim, mano É muito diferente, tá ligado? O jeito da edição também, mano O clima de cada parte Ali, por exemplo No começo Tava só o instrumental ali Que é um bagulho um pouco mais sério Tá ligado? Só o sample principal no caso E aí as imagens Um pouco mais lenta Assim, entendeu, mano? Tem toda essa Essa jogada aí Com o videoclip também E esse instrumental aí, mano Pelo no Beat Hoje em Bahia Destruíram tudo aí Mixagem e masterização Acho que é do China Grande salve aí, China Daquele jeito, mano Salve aí pra rapaziada Da Uclan aí Que, mano Tá voando Lançando várias E o movimento é esse Firmeza, rapaziada Fica esse convite bolado Pra vocês dão Que ele confere Que ele fortalece lá No som aí Do Duz Colmeia Participação do Kaiowá Beat aí Do Peu no Beat E hoje em Bahia E direção do Tepires BR Firmeza? Tamo junto E é isso Essas são as minhas considerações Se você curtiu Todo esse react Essa análise E essa resenha aí Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais Que o movimento acontece Meu filho E vamos pra cima Que em breve Tem mais react E em breve Tem mais análises Daquele jeitão Moleque É nóis É nóis É nóis